Música Com qual idade que eu devo aposentar e quais os procedimentos que eu devo procurar para me formar um advogado, um INSS, qual que eu deveria, procedimento que eu deveria procurar. Olá, sou Eric Vieira, advogado. Muito obrigado por sua pergunta. Em regra geral, existem duas formas de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez. Quando o trabalhador segurado pela Previdência Social sofre algum tipo de acidente ou é acometido por algum tipo de doença que impossibilite definitivamente o seu exercício profissional. E a aposentadoria por tempo de contribuição. Em recente legislação aprovada, no final de ano de 2015, foi criada a regra 8595. Referida a regra, estabelece ser necessário alcançar um número de pontos somando a idade do segurado e o tempo de contribuição do mesmo. Para as mulheres se aposentarem com o benefício integral, é necessário alcançar os 85 pontos. Já para os homens, se faz necessário 95 pontos. Esta é a regra geral, pois existem algumas categorias profissionais que, em decorrência da sua função, possuem regras próprias. Por isso, sempre consulte o seu advogado de confiança. Muito obrigado.